Ordem, ordem no tribunal! Então você não liga pro seu próprio filho? Agora, me dá isso! Ei, deixe isso! Juiz, poderíamos... Com certeza, não há divisão de bens. Você terá tudo! Hã? Isso é impensável! Primeira casa, agora o dinheiro! Ah, sim! Isso também pertence a mim! E você? Como você pode? Sem dinheiro, sem acordo! Você vai se arrepender! Vem! Patético! Obrigado, cara! Vem, querida! Não, por favor, não! Bom dia, mundo! E onde está o meu café da manhã? Mordomo! Aqui está, senhora! Aproveite! Uau! Parece uma delícia! Xô, vá se esconder em algum lugar! Claro, senhora! É apenas saia da minha vista! Isso é chato! Pai! Sim, ligarei para você mais tarde! O que aconteceu? Tô entediada, pai! É insuportável! Ei, ei, ei! Por favor, pare! Aqui, compre alguma coisa! Obrigada, pai! Te amo! Uau! Isso parece muito legal! Eu quero! Quero agora! Uau! Você é muito bonito! E você? Fofofa! Que nojo! Esse dinossauro é incrível! Ei, isso dói! Esse lugar de novo! Estou com fome! Mordomo! Bom dia, querido! Aqui está o seu café! Obrigado, mamãe! Aproveite! Vamos experimentar! Hum! Delicioso! Bom menino! Isso é horrível! É melhor morrer de fome do que comer isso! Puxa vida! E o dia está apenas começando! Já estou entediado! Oh, meu Deus! Mas não se preocupe, querido! Eu sei como entretê-lo! Acho que esse novo iPhone vai animá-lo! Perfeito! Ele vai adorar! Aqui está, meu querido! O quê? Sério? Sim! Basta apertar o botão! Vamos lá! Tudo bem! O que é isso? É realmente... Uau! Eu quero mais! Mais! Olá, gatinho! Você está com fome, hein? Oh, não, 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 não! Gatinho, mal! Aqui está um hambúrguer! Uau! Isso é muito legal! Obrigado, mamãe! Ups! Achei que você queria comprar mais! Eu te amo! Dê uma olhada, querido! Para andar de bicicleta, você precisa... Não, não, não! Eu não quero ouvir isso! Hum! Tudo bem! Sempre tem outra maneira! Oi! Eu sou o indicador! Quero ouvir uma historinha! E eu sou o médio! Olá! Olá, pessoal! Sim, por favor, me digam! Mas eu tenho uma ideia muito melhor! Olá, olá! Bem-vindo ao nosso circo! Você quer brincar? E? Ah, eu sei! Você quer uma espada sofisticada! Obrigado, mamãe! Excelente! E agora? Opa! Foi muito divertido! Mas ainda assim... Papai! O que aconteceu, minha querida? Não entendiada! Oh, meu Deus! De novo! Olá! Você poderia enviar... Oh, aqui está ele! Veja! Oi, garota! Veja o que eu tenho aqui! Din, din, din! Está vendo? Divirta-se! Sim! Quero ver mais! Boa, garota! Obrigado, cara! Ei, querida! Sou eu! Sou mãe! Mamãe? Papai! É a mamãe! Veja! A mamãe voltou! Também sinto falta dela! Sim, é urgente! Papai, não! Era minha Barbie favorita! Eu te odeio! O que é isso agora? Oh, desculpe! Eu não vi ela! Deixe-me resolver pra você! Ups! Tive uma ideia! Querida, tenho uma nova boneca pra você! Uau! Ela é linda! Ah, você vai adorar aqui! Eu prometo! Que lugar é esse? Eca! Está vazio! Não há nada aqui! Oh, caramba! Ai, meu Deus! Agora me deu dinheiro! Você é engraçado! Não temos dinheiro, cara! Fique com o meu, então! Uau, obrigada! Não tem de quê! O quê? Este parece bom! Não tema! Vou só dar uma olhada nas suas coisas e vou embora! Sim, dessa vez tive sorte! Maravilhoso! Isso é realmente incrível! Ei! O que foi, querida? Ei! O quê? Ah, é você! Vai embora! Você vai ver só! Guarda! Vem aqui, imediatamente! Oh, por favor, não! Vem pra cá! Não se preocupe, querida! Ele já se foi! Não, não! Este também não! Oh! Valeri? O que é isso? Não tenho nada pra vestir! Eu te ajudo! Eu ajudo! Por favor, deixe-me arrumar isso! Será um design de bolha sofisticado! E será na sua cor favorita! Quase pronto! Vamos ver! Aqui está! Uau! Fantástico! E mais uma coisa! Não se mexa! Acho que você precisará de uma estampa aqui! Maravilhoso! Mas e a parte de baixo? Só um momento! Vamos usar esses jeans! Mas desta vez não será tão fácil! Mas você vai gostar do resultado! Ah, você está tão linda! Você será o centro das atenções! Uma verdadeira princesa! Sim, sim! Agora vá! Eu encontrei! Eu encontrei! Uau! São muito bonitos! Ó, bem! Não é o que eu esperava! Mamãe! O que foi, querido? Eu pareço estúpido com isso! Ah, tudo bem, querido! Eu sei como consertar! É só adicionar um pouco de glamour! Uau! Uau! Está muito legal agora! Sim, mas vamos mudar isso também! Uau! Eu também tenho uma ideia! Vai ficar muito melhor com umas estampas! Aham! E com um grande, grande coração no centro! Gostou? Adorei! Muito obrigado! Uhul! Ah, e outra coisa! Seus óculos novos! Uau! Muito obrigado! Ah, meu bebê! Oi, mana! Como você está? Ah, você está ótimo! Como vai, mamãe? Estou com saudade! Mas eu sei o que fazer! Eu te ligo! Hum, ok! Estou tão legal! É hora de ligar pra ele! O quê? Meu telefone? Ah, olá! Oi, mano! Eu sei como consertar isso! Isso é ótimo! Estou dentro! Ótimo! Mordomo! Ufa! Estou aqui! Sim, senhora! Ah, claro! Eu farei tudo! Portanto, o primeiro vai para cá! Senhor, seus documentos! Obrigado! Então, onde está esse papel? Ah, o que é isso? Ah, um teatro? Na verdade, por que não? Ei, Mordomo! Oi! Obrigado! Ufa! Eu consegui! Oi, mamãe! Veja o que eu encontrei! É pra você! Ah, muito gentil de sua parte! Uau! Fantástico! Ah, olá! Sim, oi! Obrigado! Entre, por favor! Eca, que nojo! Oi! Olá, senhor! Obrigado! Não, obrigado! Isso é pra você! Ah, muito obrigado! Por favor, entre! Ah, finalmente posso descansar um pouco! Ah! O quê? Bem, o mundo é pequeno! Por favor, pegue! Não seja tímida! Ah, obrigada! O prazer é meu! Oh, eles ficam tão bonitinhos juntos! Sim, está funcionando! Hum, delícia! Sim, quero mais! Maravilha! Exatamente o que eu preciso agora! Aqui está! Uau! Parece incrível! Eu também quero! Desculpa! Não consigo evitar! Hã? Ei! Devolva! Ah, não! O que você fez? Eu? Foi você! Ah! Essa não era a minha intenção! Uau! O quê? Ai, não! Minha perna! Aham! Aqui está ela! Rápido, pegue ela! Ai, minha perna! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem! E eu? Ah, eles acabaram de me deixar! Isso não poderia ser pior! Opa! Finalmente consegui! Isso parece estranho! Será mesmo um hospital? Mas é bonitinho! Uau! É tão legal! Podemos ficar com ele? Afaste-se! Ei, cuidado! Oh, céus! Essa aqui? Mesmo? Não se preocupe, senhorita! Apenas me diga o que houve! Minha perna! Eu estava correndo e caí! Deixa eu me dar uma olhada! Parece que quebrou, mas eu posso consertar! Faça o que for preciso, por favor! Uau! Claro que farei! Vamos ver! Não precisamos desse! E aqui colocaremos isso! Hum, isso é realmente relaxante! Muito bem! Gostou? Glamuroso! Obrigada, doutor! Ei! Alguém, por favor? Puxa vida! Me ajuda, por favor! Está doendo muito! Vamos lá! O que aconteceu? Minha perna! Eu estava só... Você está se referindo a esta aqui? Por favor, está doendo muito! Estou vendo! Quebrou! Mas eu sei o que fazer! Isso vai resolver! Bem, espero que sim! Tenha um bom dia, senhorita! Já deu? Rápido assim? Minha pobre perna! Nunca mais vou... Minha previsão astrológica de que terei sorte hoje! Muito engraçado! Bom dia, senhoritas! Vocês se importam seu interromper? Comida! Comida! Seu almoço, senhorita! É perfeito! Muito obrigada! Mãe, estou com fome! Hum, eu quero isso e isso! Ah, querida, não quero isso! Quero uma lagosta! Deixa comigo! O quê? E essa comida toda? Rápido! Preciso dar um jeito! Acho que isso vai ajudar! Sim, vai dar! Só preciso de mais uma coisa aqui! Agora estou confiante! Aqui vamos nós! Lagosta, lagostinha, cadê você? Venha para o papai! Vamos lá! Peguei! Só que... Ei, não fuja de mim! Ufa, consegui! Aqui está! Uau, muito obrigada! Uau, obrigada, mamãe! Mas e eu? O que eu ganho? Por favor! O quê? Ah, cara, como me livrar dela? Aqui, pegue! Uau, peguei! Uau, uma maçã! Obrigada! Eba, mamãe, eba! Hum, o cheiro é divino, mas... O que foi, querida? Mamãe, eu quero uma fruta! Então vamos fazer nosso banquete! Não, não preciso cortá-la! É melhor comer da maneira habitual! Sim, finalmente! Hã? Hã? Por favor, me ajude! Pago mais por essa maçã aí! O quê? Por essa maçã? Sério? Tudo bem! Muito obrigada! Você me salvou! Ah, é o paraíso! Hum, legal! Eu estava esperando por isso há tanto tempo! Ei, talvez as estrelas não tenham mentido ao final! Hoje estamos mesmo com sorte! Sim, mamãe! Isso é incrível! Ah, não! Meu nariz! Solta, solta! Oh, Celso! O que aconteceu? Mamãe, precisamos fazer xixi agora! Isso foi! Hã? Hã? Opa! Não, não, não! Rápido! Preciso usar o... Hã? Você também? Hum, nem pense nisso! Eu vou primeiro! Nem pensar! Vou chegar lá mais rápido do que você! Sai pra lá! Ei! Essa é uma questão de vida ou morte! Ah, eu vou primeiro! Nunca! Espere, espere um pouco! Preciso de uma pausa, de verdade! Oh, Celso! Respire! Ah, bobinha! Eu vou primeiro! Ei, isso não é justo! Ah, ah, ah! Te enganei! Opa! Rápido! Tranca a porta! Finalmente! Eu estava tão apertada! Agora que acabou, me sinto mais leve! De verdade? Então eu tenho uma surpresa pra você! O quê? De novo? Oh, não! Ok, vamos lá de novo! Mas como isso é possível? Porque ela está demorando tanto! Eu também preciso ir! Ah, vamos lá! Dessa vez está realmente insuportável! Não, mamãe! Acho que você deveria fazer mais um pouquinho! Não dá pra acreditar! Não pare! Eu posso fazer isso o dia todo! Ufa! Agora definitivamente acabou! Ops! Bem, não é mais problema meu! Abre a porta, por favor! Tudo bem, tudo bem! Divirta-se! Finalmente! Mas espere um pouco! Ah, que cheiro é esse? Caramba! Que nojento! Ah, é mesmo! Mas se quiser usá-lo! Não, de jeito nenhum! Nunca vou... Puxa vida! Ok, vou fazer isso! Boa sorte! Por que isso está acontecendo comigo? Ok, se eu tentar não respirar... Ah, é horrível! Gostei da ideia de não respirar! Ufa! Ah, mamãe! Está muito desconfortável aqui! Sim! Vire-se para o outro lado! Não pra esse! Ainda não! Aham, quero dormir! Você pode fazer algo? Talvez isso possa ajudar? Sim, com certeza! Oi, garotinha! Posso? Não! Troco por isso aqui! Legal! Porra, garota! Acho que posso pegar isso também! Isso deve te ajudar a dormir melhor! Veja! Oh, é uma gracinha! Mas o quê? Não ajuda em nada! É completamente inútil! Ei, cuidado! Oh, coitadinho! Aquele brinquedo bobo não ajudou em nada! Eu quero dormir! Agora! Talvez isso funcione pra você! Oh, claro! Mas meus balões! Senhorita? Ai, que susto! Descobri o que fazer! Veja! Vou prender esses balões aqui e ali! Viu só? Guti-cuti-cuti-cuti! Maravilha! Como ficou? Finalmente parou! Uau! Estão voando! Isso parece incrível! Ah, e eu também poderia fazer algo assim! Certo! Isso parece dar conta! Sim, vou usar! Só preciso me livrar de todo o lixo primeiro! Legal! E agora eu enfri o seco como um balão! Muito bem! Agora amarro! Rápido! Perfeito! Dessa vez vou aproveitar meu sono! Bons sonhos! Ei, eu não! Foi só um minutinho! Uhul! Acorda! O que foi? Já tá na hora? Preciso de ajuda aqui! Enfermeira, por favor! Acho que estou prestes a dar à luz! Tá, tá! Isso vai acontecer eventualmente! Qual é a pressa? Enfermeira? Tá na hora de descobrir o sexo do bebê! Hã? Mas e quanto a mim? Claro! Só um segundo! Ei! Preciso do meu equipamento! Tinha esquecido o quão pesado era! Aqui estamos! Oh! Eu também quero saber o sexo do bebê! Hã? Não se preocupe! É totalmente inofensivo pro bebê! Olá! Olha só pra você! Que anjinho! Parabéns! É uma menina! Minha princesa! Ela é tão fofa! Ei! E quanto a mim? Você! Volte aqui! Eu também quero saber! Tudo bem! Tudo bem! Agora faça isso! Tudo bem! Se você quer... Ah! Certo! Vou usar isso! Ela não vai notar a diferença! Sim? Tudo pronto! Por favor! Fique quietinha! Aham! Aham! Querido! De que gênero você é? Ah! Que curioso! O que é isso? Aham! Aham! É só uma garota! Uma garota! Olá! Está se mexendo! Bebezinho fofo! Te amo muito! G-A-R-O-T-A! Uma garota! Garota! Aham! É um menino! Oh! Meu querido! Uma menina! Tanto faz! Ai! Ei, querido! Como está aí? Estou bem! Também te amo! Você está pronta? Sim! Vamos começar! Ah! Ah! Meu Deus! Doutora! Doutora! Por favor! Faça alguma coisa! Ah! Tudo bem! Não entre em pânico! Aqui! Deite-se confortavelmente e respire! Respire, querida! Respire! Ótimo! Agora deixa eu dar uma olhada! Por favor! Não pare de respirar! Está bem! Estou respirando! Não se preocupe, querida! Você vai conseguir! Você está saindo muito bem! Maravilha! Vejamos! Muito bem! Agora força! Estou tentando! Então o que... Olá! Quero sair daqui! Posso? Hã? Que coisa! Essa garota igualzinha mãe! Não pare de fazer força, querida! Aqui está você, docinho! Parabéns! É uma menina! E muito bonita! Oh, meu bebê! Vem pra mamãe, querida! Obrigada! Muito obrigada! Você é a melhor! Oh, docinho! A mamãe te ama muito! Minha linda! Por favor, faça alguma coisa! Força! Força, querida! Força! Força! Estou fazendo força! Força! Então, finalmente chegou a minha hora! Continue fazendo força! Agora deixa eu dar uma olhada! Estou chegando! Isso é um bebê? Bem, tal mãe, tal filha! Oi, docinho! Aqui está o seu bebê! Ela é muito grosseira! Mas não se preocupe, querida! Então, como estão os meus bebês aqui? Você chegou! Aqui, vejo! Olá, querido! Espera um pouco! Ei, o quê? Então você também? Não pode ser! Ahm... Eu realmente não sei como isso aconteceu! Espere pra ver! Você vai pagar por isso! Uh-oh! Sem graça! Chato! Oh! Eles estão chegando! Rápido! Desenrole o tapete! Ei! Onde estão todos? Olá! Seja bem-vinda! Precisamos do melhor quarto que você tiver! Claro! Aqui está! Obrigada! Chegamos! Oi! Dinheiro primeiro, por favor! Ahm... Dinheiro? Uf! Sim, sim! Nós temos! Aqui! Ahm... Aqui está! Sério mesmo? Tá bom! Espero que vocês gostem! Quarto econômico, mas... É melhor do que nada! Nada mal! O que você acha? Já vi melhores, mas tudo bem! É aqui? Veja! Esse é o nosso quarto! O quê? Vamos ver! Abra-o! Eba! É muito legal! Uau! Muito obrigada! Você é incrível! Vamos entrar! Uau! Quanto espaço! É muito confortável! Hum... Tão delicioso! Isso é o paraíso! Vamos pedir algumas bebidas também! Minha senhora! Perfeito! Obrigada! É divino! Aqui experimente! Que tédio! O que foi? Estou entediada! Faça alguma coisa! Ah... Tá bom! Você vai adorar! Eu prometo! Primeiro vamos pegar uma toalha! Enrole-a dessa forma! Agora dobre aqui! Em seguida, amarre usando uma fita! Vamos acrescentar os olhos! Não se esqueça do nariz! E da calda, é claro! Pronto! Amorzinho! Olha! Uau! É muito fofo! Obrigada! Quê? Um coelho? Você está pensando o mesmo que eu? Aham! Hum... O cheiro é tão bom! Bom apetite! Delicioso! Olá! O que vamos fazer hoje? Premium! Premium, por favor! Tudo bem! Entendi! Obrigada! Vamos começar com uma massagem com pedras! Fizemos alguns aprimoramentos e transformamos as pedras em ouro! Vinte e quatro quilates! Oh! Ele é tão engraçado! E a massagem de enriquecimento para a senhora! Ah! Essa massagem acompanha nosso novo creme dourado! Hum! Divino! Ele deixará sua pele macia e bonita! Mas agora o tempo acabou! Ah! Quase me esqueci disso! Ah! Obrigada! Tanto dinheiro para isso? Nossa! Eu nunca fui em um spa! Eu também não! Ei, ei! O que você acha que está fazendo? Isso custa dinheiro! Aqui! Por favor! Sim! Por favor! Ah! Meu Deus! Tá bom! Hum! O que fazer? Ah! Tive uma ideia! Certo! Acupuntura! A versão mais barata! Vamos pegar o mais grosso! Excelente! É bom para relaxar os músculos! Ai! Que? Ah! Não se preocupe, querida! Sou uma profissional! E você... Pronto? Ah! Efeito instantâneo! O tempo acabou! Agora saiam! Ai, meu Deus! Minha bunda! Ai, minhas costas! Saiam! Ah! De novo, não! Não olhe para eles! Aqui, sente-se, querida! Tudo bem! Está fazendo isso de propósito? Desculpe, querida! Você está bem? Idiota! Ei! Garçonete! Uau! É ouro? Aqui está o cardápio, senhor! Obrigado! Hum! Vamos querer isso! Sim! Hum! Isso! E isso! Sim! Ótima escolha! E a sobremesa? Ah, sim! E o dinheiro? Claro! Querida? Certo! Deixe-me ver! Será que isso é suficiente? Aqui, meu bem! Ótimo! Obrigado, querida! Fique com o troco! Uau! Quanto dinheiro! Muito obrigada! E vocês? Menu especial para vocês! Ahn... Ei, esse, por favor! Está bem, entendi! E? Sanduíche com batatas fritas! Mas o... Ok! Então vão querer o menorzinho de todos! Pagamento primeiro! Mas não temos mais dinheiro! Não se preocupe, querida! Eu tenho uma moeda! Aqui está! Brilhante! Hahaha! Ih! Viu só? Eu amo muito você! Seus pedidos estão prontos! Hum... Oh, meu Deus! Acho que esse é seu! O quê? Sério? Bem, é muito maior do que em um restaurante cinco estrelas! Bom apetite, meu querido! Obrigado, Docinho de Coco! Este é pra você! Uau! Não posso acreditar nisso! Será que tudo isso é um sonho? Estou dormindo? Que indiferença faz! Hum... Está derretendo na minha boca! E? Que nojo! Isso é tão cheio! Eu também! Hum... Que dia maravilhoso! Oh, minhas axilas! Que nojo! Hum... Nada de novo aqui! Ei! O quê? Veja! Ali! Hum... Essa vida não poderia ser melhor! Querido! O meu protetor solar! Claro, querida! Só um segundo! Deixe-me pegar o seu favorito! E massagem suave, é claro! Isso! Continue fazendo isso! Olha! Por que você nunca faz nada disso comigo? Eu também preciso de uma massagem! E não se esqueça do protetor solar! Muito bem! Qualquer coisa para minha princesa! Puxa vida! Quando foi a última vez que ela depilou as pernas? Maravilhoso! Continue fazendo isso! Levantei as mãos, galera! Espera! Isso aí! Uhul! Olá, pessoal! Gostaríamos de entrar! Aham! Ah, meu Deus! Claro! Entrem! Obrigado! Uau! Fantástico! Saúde! Vamos nos juntar ao DJ! Saúde, meu amor! Ele é muito legal! Isso aí! Isso aí! Por favor, parem! O que é isso? Ah, não! Eles têm um código de vestimenta rigoroso aqui! Não, não! Vá embora! Saiam daqui! Não! Por que não podemos ir até lá? Ah, certo! Não se preocupe, querida! Eu vou resolver isso! Ah, não! Deve estar aqui! Encontrei! Sua cor favorita! O que ele está fazendo? Quase pronto! Aqui! Você gostou? Uau! É incrível! Muito obrigada! Mas... E o? Precisamos trocar suas roupas também! Certo! Este será seu novo traje! Só umas mudanças simples e pronto! Pronto! Uau! Muito legal! Você está muito bonito assim! Obrigado, querida! Oi de novo! Olá, olá! E agora? Estou do seu agrado? Ótimo! Entre! Epa! Sim! Viva! Vamos tomar alguns drinks! Olá, pessoal! Está muito legal aqui, não está? O quê? Puxa vida! Oi! Oi! Saúde! Saúde! Preciso fazer alguma mudança! Ele é tão bonito! Eu amo ele! Eu será que devo falar com ele de novo? Sim! Ei! Ela? Hã? Ah! Cai fora! Tira isso daqui! Ah! Odeio! Ah! Sinto muito por isso! É de plástico! Está vendo? Ah! Você me salvou! Ah! Desista dessa garota! Ninguém me ama! O que há de errado comigo? Ah! Eu te odeio! Garota idiota! O que tem aqui? Ah! Que susto! Não! Obrigada! Para que serve isso? Veja! Isso serve! Encaixou direitinho! O que? Eu sou assim? Nada como um rosto limpo! Talvez um pouco de maquiagem ajude! Ah! Não! Uh! Preto! Oh! Acho que fui longe demais! Tive uma ideia! Vai, vai, vai! Eu posso fazer isso! Obrigada, pai! Tudo que eu precisava! Aperte bem! Confie em mim! Vou ficar fabulosa! Tutorial de olho esfumaçado! Uau! Que legal! Tô bonita! Ah! Não! Isso tava dentro de mim? Que nojo! Vamos fingir que nada aconteceu aqui! Eu não sei o que fazer! Nutella! Finalmente alguém que me entende! Ah! Já sei! Posso usar como batom! Que delícia! Oh, não! Ei, garota! Você está bem? O que você está fazendo? Oh! Meus pepinos! Crianças! Ele nem imagina! Hum! Delícia! Meu cabelo! Tenho que mudar de estilo! O que é isso? Vamos dar uma olhada! O quê? Tinta? Tinta pra cabelo? Não! Glitter? Ah, sim! É disso que eu preciso! Lindo! Oh, não! O que está acontecendo? Puxa vida! Pelo menos estou com cabelo novo! Mas meu rosto está horrível! Muito melhor! Ui, meus dentes! Como posso limpá-los? Não, isso não! Isso serve! Vamos tentar! Perfeito! Como novo! E fresco! Vamos acrescentar isso! Blim, blim! Oh, não! O que foi que aconteceu? O que é isso? Tudo bem? Opa! Desculpe! Ok! Vamos continuar! Um dia eu vou ser tão bonita! Que ele vai me amar com certeza! Uau! Hã? O que é isso? O quê? Pare com isso! Pare de olhar! Volte! Minha camiseta! Não está boa! Talvez tenha algo lá dentro! Vamos ver! Talvez esse aqui! Sem dúvida! Esse aqui! Não! Ainda é muito feminino! Esse aqui? Quem sabe? Quem sabe? Muito rosa! Não tenho roupas! Isso me deu uma ideia! Calça jeans resgada? Confere! Com um toque especial! O que está faltando? Ah! Já sei! Você é essa pessoa! Você é, não é? Eu sou inocente! Este é você? Não! Eu juro! Este é você! Com certeza! O quê? Cabelo loiro? Tchauzinho! Isso é perfeito! Vou vestir! Estou muito bem! Minha camiseta ainda é rosa! Não tenho que mudar isso! Pense! Pense! Já sei! Bora lá! Rocha! O novo preto! Hora de se esconder! Ei, garota! Pra você! O quê? Isso aconteceu mesmo? Uau! Eu quero esse! Não, não este! O que eu posso usar? Já sei! Ele não vai precisar disso! Que fedor! Isso vai funcionar! Vamos cobrir aqui! É disso que eu estava falando! Estou incrível! Mas um pouco fedorenta! As meias! Eu tenho que fazer algo a respeito disso! Vejamos! Legal! O toque perfeito! É isso aí, garota! Talvez eu possa acrescentar mais alguma coisa! Eu conheço um truque! Piercings grátis! Piercings grátis! Este está bom! Sempre quis um piercing no nariz! Não é nada demais! Acho que estou pronta! Pronta pra brilhar! Ei, garota! Hein? Onde você está? Preciso conversar com você! Onde ela poderia estar? Desisto dessa garota! Desculpa, pai! Uhul! Consegui! Será que eu deveria me sentir mal por ele? Minha filhinha! Te amo, pai! O quê? Por quê? Oi, pessoal! Adivinhem quem voltou! Vocês pediram! Uau! O que é essa garota? Ei, garotos! Olá, linda! Tudo bem? Beijo! Babacas! Vamos lá! Uhul! Cuidado, mundo! Lá vou eu! Ah, não! Passear e gastar! Que canseira! Hã? Que falta de educação! Rápido! Preciso de notas pra me abanar! Ah, bem melhor! Oh! Oh! Ah! Sai pra lá! Oh! Olha só quanta grana! Já sei o que fazer com ela! Uau! Vou viajar! Ah, férias pra descansar das férias! Hum! Ei! Hum! Ahem! Olá! Parece que ela precisa de um incentivo! Providencie uma gorjeta! Mil dólares dá! Hum! Olá! Oh! Como posso ajudá-la? Preciso de um quarto neste hotel! Sim! Este é o melhor! É a suíte VIP! Obrigada! Minha vez! Ah, oi! Recevei um quarto! Uma acomodação barata, né? Hum! Aqui está sua chave! Bleh! Uau! É o melhor dia da minha vida! Uhul! Ok, então! Tchauzinho! Uhul! Vou jantar fora hoje! Uhul! Ufa! Chegamos! Vamos ver! Hum! Hã? Hã? Quê? VIP? Mais fácil do impossível! Hum! É menor que minha dispensa! Hum! Rápido! Desfaça minhas malas! Sim, senhor! Tomara que meu gosto não seja contagioso! Oh! Este é o meu quarto! Hum! Aham! Mas... Oh! Uau! Adorei! É perfeito! E a cama é ajustável! Maravilha! Então, essa é a praia! Hum! Sou a pessoa mais bonita daqui! Quem colocou esse monte de areia aqui? Bem melhor! Tá quente demais! Richard! Rápido! Rápido! O que foi? Tem um jeito nessa areia! Está em chamas! Está derretendo meus pezinhos! Vou cuidar disso! Isso! Chega dessa areia nojenta! Está melhor? Ok, Richard! Pare de marcar bobeira! Tô indo! Ai! Tô tão quente! Au! Não tenho chinelo! Oh! Espera! Vai dar certo! Hum! E mais uma! Aham! Isso! Só preciso amassar tudo agora! Que lindo! Já vem com tiras! Aham! Legal! Oh! Que lugar perfeito! Ah! Senna! Hã? Você está ciente de que o aluguel desse espaço custa mil dólares por hora? Pode pagar! Tá falando sério? Minha nossa! Já tô saindo! Só estou descansando minhas pernas um pouco! Até mais! Tem que haver algum lugar bom aqui! Talvez aqui! Só preciso da minha toalha! Agora sim! Aham! Ah! Pronto! Está ainda melhor que o outro lugar! Ah! Não tá confortável! Vai melhorar se eu ficar de bruxos! Perfeito! Ainda tem uma lombada aqui! Ah! Vamos ver o que é isso! Quê? Ei, moça! Se importa de não tapar minha cabeça! Olá! Olá, moça! É meu pai! Enterrei ele uma hora atrás! Como se faz pra ir ao banheiro? É só fazer! Ninguém vai ver! Finalmente! Hora de me divertir! Tomara que não esteja muito fria! Nada mal! Oh! Espera! Meu celular! Não posso deixá-lo dando sopa por aqui! Alguém pode roubá-lo! Preciso escondê-lo em algum lugar! Talvez... É isso! Ninguém vai olhar aqui! Eca! Acabaram de fazer! Seja corajoso, telefone! Pronto! São e salvo! Hora do banho! O que é isso? Veja quanto lixo! Quem fez isso? Animais! Hã? Que nojo! Hã? Hã? Oh, uau! Deixar fraldas usadas na praia deveria ser crime! Ai, que delícia! A melhor viagem da minha vida! Acho que vou dar um mergulho! Hã? Brrrr! Hã? Richard! Água tá boa! Vou buscar mais gelo! Obrigada, Richard! Está bem melhor! Disponha, senhorita! Hora do tiro de canhão! Oh! Bizarro! Deixa pra lá! Lá vou eu! Uhul! Mas o quê? Quem fez isso? Que divertido! Sua insolente! Qual é o problema dela? Acho que já tá bom de sol! Richard! Madame! O sol está destruindo a minha pele! Trouxe os protetores sonares! Ótimo! Pode ir agora! Ok! Uniduni te salame mingue! Você! SPF 200! Deve dar! Vou usar o frasco todo pra garantir! Bem protegida! Hã? Bem melhor! Agora esse sol não vai me afetar! Hã? Hã? Coneca boa! Ah não! Minha pele! Tá começando a arder e ficar vermelha! Ai, protetor solar! Hã? Oh! Vazio! E agora? Deve ter alguma coisa que eu possa usar! Mas o quê? Oh! Aquela menina! Ok! Não quero assustá-la! Hã? 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 Não! Uau! É como roubar doce de criança! Na verdade, vou fazer outra coisa! Ai, que refrescante! Vou voltar pra minha soneca! Show! Vou embora! Cadê ele? Richard? Essa pausa pra ir ao banheiro não pode demorar tanto! Uau! Uau! Me desculpe! Cadê meu piado? Quanto egoísmo! Perdi meu cartão! Deixou aqui sozinha, indefesa! Deve estar em algum lugar! Achei! Eu posso ser roubada! Ou me perder! Ele não se importa comigo! Se cuida! Tchau! Essas pessoas não respeitam ninguém! É melhor eu voltar pro meu quarto! Ai, meu cartão sumiu! Oh! Tá na areia! Essa praia fede! Agora sim! Tem muito mais classe! Eu mereço comer algo gostoso! Ei! Rápido! Madame! Posso ajudar? Bem, eu gostaria de pedir croissants! Duas refeições principais e pedaços de abacaxi com doce pra sobremesa! Ok! Conforme pedido! Uau! O serviço é um pouco devagar, mas parece incrível! Espera! Hã? Preciso do seu cartão primeiro! Mas é claro! Sem problema! Hã? Classe econômica? Oh, sinto muito! O jantar não é incluso nesse tipo de serviço! Mas... Hã? O que é isso? É o que a senhora consegue pagar! Bom apetite! Hã? Hã? Ok! Hã? Ai, meu Deus! É muito delicioso! Bom demais! Perfeito! Como nunca comi isso antes! Mais! 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 Melhor de todos! Mas como esse cartão veio parar aqui? Cadê o meu? Não faz sentido! Ops! Me desculpe! Se pelo menos eu pudesse encontrar o Richard pra me ajudar... Uau! Que chique! O que será que vão me servir, hein? Vamos pegar o cartão... Oh, VIP! Nossa! Deve ser de alguma pessoa rica! Uau! São ostras! Hã? Hã? Abra! Não dá! Ups! Me desculpe, hein? Acho que já acabei! Tchau! Agora posso ir pro meu quarto! Espere um pouco! Classe econômica! Classe econômica! Então, este é o meu quarto! Vamos ver! Quê? É como uma cena de crime! Eu não deixaria nem meu cachorro ficar aqui! Oh, é terrível! Vou sentar e esperar! Bem, talvez não seja tão... Aranhas podem ser grandes assim? Credo! Esse lugar não é seguro! Ei, Richard! Oh! Eles não podem me deixar aqui! Bem, talvez eu possa ligar para o meu gerente de banco! Sem sinal! Nada funciona aqui! Não é justo! Sou linda demais por este lugar! Oh! A vista vai me acalmar! Hã? Hã? Oh! Fala sério! Um beco! Quê? Ah, não! Onde estou? Meu quarto não é bonito assim! Oh, sim! Por favor! Ele deve estar aqui em algum lugar! Achei! É porque eu encontrei o cartão VIP! Ups! Bom dia, senhorita! Café da manhã pra você! Uau! Café da manhã na cama! Legal! Doce! Yum! Vamos comer! Senhorita! Vou deixá-la comer em paz! Tchauzinho! O que será que isso vai pegar? Vamos lá! Oh! Talvez um atum bem caro! Oh! Acho que peguei alguma coisa! Uau! Um celular novo! Legal! Vamos ver o que pega agora! Mais dinheiro? Vou aceitar! E pode levar isso! É mais do que ganho do trabalho! Uau! Que pérolas lindas! E ainda dizem que pescar é chato! Vamos ver se pego alguma coisa grande! Lá vou eu! Vamos, Mar! Me dê algo legal! Vamos! Lá vem! Oh! Credo! Que constrangimento! Não olhem! Preciso dar o fora daqui! Mas primeiro tenho que encontrar meu cartão! Tive uma ideia! É o disfarce perfeito! Será que consigo fazer isso? Que engraçado! Olá, moça! Posso te ajudar? Veja bem! Esqueci onde coloquei o cartão da minha chefe! Preciso de outro! É mesmo? Deixe-me verificar! Sou eu! É o mesmo bigode! Bem! Sem problema, senhor! Obrigado! Sim! Hahaha! Que cara estranho! Meu quarto! Preciso tomar cuidado! Quase lá! Até agora tudo certo! Agora vou entrar! E pronto! Haha! Agora... Onde está? Ah! Ah! Está lá! Preciso chegar ao outro lado! Cambalhota! Oh! Isso foi demais! A barra está limpa! Ufa! Que trabalheira! Está perto! Estaremos juntos em breve! Oh! Oh! Ah não! Meu disfarce! Oh! Bem melhor! Ah! Ah! Vem cá na mamãe! Hehe! O que é isso? Hum! Parece familiar! Espera! O que é? Ah! 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 Oh! Aqui! Como assim? É minha irmã? Não acredito! Com licença! Um ladrão? Ah! Não! Sou sua irmã! Olha! Oh! Ruby! É você! Você fica linda até de bigode! Vê! Uau! Você estava pertinho de mim esse tempo todo! Ah! Férias! Oh! O que você está fazendo aqui? Isso é meu! Sim! Ah! Ah! Machucou! Ah! 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 Agora é minha chance! Peraí! Peraí! Ah! Deixa eu ver o meu telefone! Ah! Ei! Ah! 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 Eu nunca vou ver o mar! Ah! Aqui está, Sr. Alimentar! Finalmente férias! Quero férias! O que tem na geladeira? Eu tava procurando isso! Melhor ir ao mercado! Vou levar o suco! Isso dá! Você é o milésimo cliente! Meus parabéns! Chegou a minha sorte! Férias até que enfim! Licença! Seu lugar é ali! Esse é meu! Classe econômica? Sério? Prefiro ir à praia! Por que tô longe? Praia tá chegando! Você não tá no clima! Bem melhor! Estamos prontos! Ai, frio! Dá um jeito, por favor! Pra já! Agora tá quentinha! Bora experimentar essa água! Oh não! Minhas coisas! Não quero ser assaltado! Não! Não! Fralda? Ninguém vai saber! É assim que se faz! Que frio! O que você tá fazendo aqui? Quê? Tô brincando com areia! Pega! Esquisito! Tá quente! Não se preocupe, senhorita! Assim está melhor! Posso pegar, querida? É você de novo? Por favor! Quantos cremes? Este! Aqui está! Que surreca boa! Fiquei bem! Meu protetor solar! O quê? Vazio? É meu almoço, mas quem se importa? O iogurte vai ajudar! Bem melhor! Bom apetite! Ok, vamos resolver! Água tá quente! Mas eu sei um truque! Ah! 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 Desculpa! Ah! Ah! Mais uma vez! Ah! 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 Geladinha! Ah! Hora de meditar! Ah! Uhul! Yeah! Ah! Expire! Ei! Foi mal! Ah! Segurança! A gente tem os problemas! Entendido! Entregando sorvete agora! Sorvete! 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 Doce! Sorvete! Ah! Queria um sorvete! Ei! Quero um! Você! Vem cá! Eu vou conseguir dinheiro pra um sorvete! Conchas do mar exclusivas somente pra você! Apenas hoje! Uau! Venham aqui! Pedras! Pedras mágicas! Comprem pedras mágicas! Mágicas! Uau! Vou comprar essa! Olha essa! Não é justo! Vou relaxar! Vamos nos divertir! Três horas depois! Minha... Minha nossa! Essa é minha voz? Não, não! Eu vou me vingar! Uma garrafa? O que é? Ah! Peguei! Ah! Onde eu tô? Minha nossa! Foi minha voz de novo? Ainda bem que guardei meu telefone num saco plástico! O quê? Sem sinal? Ah! Ahá! Eu consegui um sinal! Ah! Ah não! Não foi uma boa ideia! Ah! Caramba! O que foi isso? Ah! 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 É você? Ah! Seguranças, tragam minha cadeira. Cadê todo mundo? É só meu estômago. Tô com fome. Eu acho que são animais selvagens. Eles vão nos comer. Come a nossa, pare. De onde você tirou isso? Ué, eu subi na árvore mais alta pra pegar pra você. Mesmo? Você é tão corajoso. Sim, eu sou. Tá ficando frio. Talvez você precise disso? Sério? O quê? Sempre tenho velas comigo. Já tá mais quentinho. Preciso encontrar uma saída. Oh, pobres golfinhos. Tem tantas garrafas. Uou, funcionou. Hora de voltar. Vamos. Eu não aguento mais isso. Chegamos. Como é bom chegar em casa. Quero um sorvete. Eca! Segurança. Traz mais um. Por favor. Obrigada. Aqui. Um mapa? Talvez seja uma nova aventura pra gente? Agora é meu. Vamos ver. Um tesouro. Finalmente. Fiquei rica. Mas o quê? Vamos. Ou... Vamos lá. Isso é ouro? Não pode ser. Tenho que checar se é verdadeiro. Oh, meu floquinho de ouro. Vamos, Daisy. Vamos pra casa, menina. Ah, não! Eca! Enfim, ainda é ouro. Que dia lindo. Credo, essa praia tá tão nojenta. Não dá. Sim, senhorita. É muito barata pro meu gosto. Faça alguma coisa. Bem melhor. Só trinque, senhorita. Maravilha. Mas tem muito sol aqui. Um momento, por favor. Ah, bem melhor. Ah, hoje é um lindo dia. Adoro essa praia. É, espere por mim. Tá na hora de nadar. Vamos, Ruby. Tá quente demais. Ai, se eu tivesse dinheiro pra caçados... Aqui está seu tapete vermelho. Finalmente. Por que demorou tanto? Oh, mas eu quero nadar. Muito bem. Vamos. Ai, ai, ai. Ah, espera. Deixei minhas coisas lá. Não. Ai, ai, ai. Aqui está. Tá fria demais. Alfred, resolva isso. Não se preocupe, senhorita. Eu trouxe isto. Aham. Aham. Como ela se atreve? Alfred, me ajude. Não se preocupe, senhorita. Vou, vou... Ai, finalmente água fria. Ah, o... O... Ops. Oh, parece que a água esquentou. Bem melhor. Bom trabalho. Espera. Ah, quer dizer... Despoia, senhorita. Oh. Que dia lindo. Espera. O que é aquilo? Quem é aquele velho? E por que ele está olhando pra minhas coisas? Ah.